Bom dia lindo, bom dia linda. Mano, a gente ganhou, véi. A gente ganhou o campeonato, mano. Antes de fazer esse vídeo, eu queria agradecer muito a torcida. Eu sei que tinha muita gente torcendo pelo meu time. Queria agradecer também a oportunidade, agradecer a Activision por ter chamado. Cara, foi sensacional, foi muito bom. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Eu vou postar uma partida aqui, que ela foi comentada, certo? Mas é uma partida só, que eu achei, mano, eu achei fantástico o comentário dos caras do Ogro, da Alice e do Neves. Mano, ficou muito bem feito, véi. Nossa, ficou muito bom. Essa aí eu já vou postar. Mas eu queria ver com vocês como que vocês querem que eu poste o campeonato aqui. Tem duas formas de postar. A primeira é postar ele completo, certo? Só que vai estar um vídeo longo. Vai ser longo. Eu posso postar dois, por exemplo. Dá uma hora e meia de vídeo. E eu quero saber se vocês querem ver, se vocês vão assistir o campeonato completo. Que eu já postei o primeiro dia. No caso, falta só o segundo e o terceiro dia, certo? A segunda forma é em forma de highlight, que são os melhores momentos. Eu não acho que isso aqui vai dar certo. Por quê? Como eu tava jogando muito suporte, eu tava muito suporte, teve partidas que eu não fiz umas coisas da hora. Eu fiquei só tirando colete e tal, e foi isso aí. Entendeu? Então, tem algumas partidas que não vão dar highlight. E aí, acho que é vacilo você tirar uma partida inteira, só porque eu não teve highlight. Mas aí, comentem pra mim se vocês querem ver o campeonato completo. E se vocês vão assistir, se vocês têm curiosidade, beleza? Então, é isso. Mano, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês acham que tem, mas vocês não têm noção, mano. Do que é jogar valendo dinheiro, mano. Ou, é muito doido. É muito doido, na moral. Jogar valendo sério, assim. E não só o dinheiro, mas também o reconhecimento, né? Porque um campeonato desse naipe aqui, mano, ele dá um reconhecimento fodido. E, cara, a pressão é absurda. A pressão é muito absurda. Vocês não têm noção. Eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito nervoso. Primeiro dia, não joguei muito bem. Joguei mais ou menos, assim. Consegui fazer algumas coisas. Mas não joguei muito bem. Segundo dia, eu melhorei um pouquinho. Mas, assim... Ainda não consegui fazer muita coisa, né? E, mano, no terceiro dia eu falei assim... Mano, quer saber? Porque o que estava me deixando nervoso? O chat. O chat e a transmissão do OBS. Falei, mano, quer saber? Eu simplesmente vou tirar tudo. Vou tirar. Tirei tudo. Não tive chat no último dia. Desliguei. No meu outro monitor aqui não tinha nada. Era só o jogo e eu. E foi isso, mano. E eu consegui jogar muito melhor. Muito, mas muito melhor. A gente foi resenhando, assim, também, no último dia. A gente foi brincando mais e tal. E deu uma descontraída. Foi melhor. Acabou sendo melhor para os ânimos. Mas, cara, que sensacional, velho. A gente começou no primeiro dia dando muita merda. Eu fiz um vídeo aí, vocês viram. Deu muita merda no primeiro dia. A gente ficou com três partidas, praticamente. No segundo dia, a gente falou assim... Não, vamos jogar mais safe. Vamos jogar tranquilo para a gente pegar as vitórias. A gente conseguiu três vitórias. Uma em segundo e a outra foi em sétimo, sei lá. A gente conseguiu uma pontuação daorinha no segundo dia. Só que a gente jogou muito recuado, velho. Estava muito estranho. Tipo assim, partida com 20, 30 kills no total. Estava muito estranho. E aí, no último dia, como a gente estava poucos pontos atrás do primeiro lugar. A gente falou assim, mano, quer saber? Vamos pegar as duas primeiras partidas. Fazer uma pontuação legal. E aí, nas outras três, mano, a gente mete o louco, ó. E foi isso que a gente fez. E deu muito certo, cara. A gente concentrou, pegou duas vitórias. Não, mentira. A gente pegou uma vitória e uma em segundo lugar. A gente fez uma pontuação legal nessas duas partidas. E, mano, as outras três nós destruímos. Nós destruímos. Mano do céu. As últimas partidas foram muito mais parecidas com o nosso playstyle normal. Com o que a gente joga normalmente todo dia. Que é um rush. Só que, tipo assim, normalmente a gente não tá nem aí. A gente sai rushando assim e foda-se. Mas como era campeonato, a gente rushou, só que mais esperto um pouco, entendeu? E acabou que foi o que fez a diferença na pontuação. A gente conseguiu uma pontuação absurda no último dia. Foi uma pontuação, assim, que nenhum outro time fez no campeonato inteiro. Primeiro dia a gente fez 2.100 pontos, alguma coisa assim. No segundo dia foi quase 2.500. E no último dia foi 3.300. Foi alguma coisa assim, saca? Eu sei que foi uma pontuação absurda. E aí teve uma tretinha aí. Uma tretinha muito engraçada que rolou. Porque, tipo assim, o time que tava em primeiro. No caso, o time do Zigo. E do Monim. E do 17, né? O chat dos caras tava puto, mano. Não era nem os caras. O chat dos caras tava putas. Porque o que aconteceu? Na nossa última partida, a quinta partida. Eu morri. O GPG morreu. E ficou só o Legacy vivo, certo? Aí ele foi pro Gulag. Voltou do Gulag. Quando ele tava voltando do Gulag, o jogo dele frisou. Congelou, total. Parou o jogo dele. Aí o que a gente fez? Chamamos um administrador do campeonato. Lá pro Discord, certo? O Legacy compartilhou a tela. Então, o administrador tava vendo a tela do Legacy. E o Legacy mexia no PC. Ele falou, ó. Ó o iniciar funcionando. Olha aqui, ó. Alt Tab. E tudo funcionando. Tudo funcionando no PC, menos o jogo. Aí o que que acontece? Por causa disso, o administrador deixou a gente jogar de novo. Simples. Simples. Era um erro do jogo. O jogo frisou e foda-se. Então, a gente entrou em contato. Os caras liberaram. E pronto. Fomos. Aí uns bocosão lá ficaram. Vou clachar o meu PC aqui pra reiniciar a partida. Pode chorar o que for. Pode falar o que for. A administração do campeonato liberou. A gente provou pros caras ali ao vivo. Que realmente o PC dele tava funcionando. Não era o PC dele. Então, é isso aí, mano. Vitóriazinha. Linda, maravilhosa. E aí o que acontece? Mesmo sem essa partida. Se a gente tirasse essa partida. A gente teria ganhado. Porque todas as outras a gente foi muito bem. Então, é basicamente isso aí. Mas, cara. Foi um campeonato sensacional. Foi muito bom. Eu queria mandar um abraço aí pra todos os outros times que participaram. Principalmente o time do Zigo. O time do Monim. E do 17, né. Que era o time que tava em primeiro lugar nos dois primeiros dias. Porque rolou uma rivalidade, assim, né. Mas, rivalidade em campeonato é normal. Cara, jogaram muito bem. Os caras foram muito bem. Então, abraço pra todos. Mano, o meu time, velho. O meu time. Cês não tem noção. O tanto que os caras jogam, velho. Como eu falei, antes de começar o campeonato. A minha gameplay foi diferente nesse campeonato. Eu joguei muito mais suporte do que eu jogo normalmente. E como que funciona isso? A minha ideia não era ficar pegando kill. Não era ficar ruxando. Eu tava ali pra ajudar os caras. Como? Ficava de longe um pouco, certo? Mantendo a minha vida ali. Se alguém morresse, eu conseguia recuar. Dando apoio pros caras com a sniper, certo? Tirando o colete. O tanto de colete que eu tirei, mano. Cês não tem noção, velho. Eu nem tava mirando muito na cabeça. Não tava. Tipo, se desse headshot, beleza. Mas eu tava assim, ó. Plá, o colete. Plá, o colete. Plá, o colete. E eu já mandava a calça, ó. Plá, azul no fulano de tal. E os caras já vinham ruxando assim, ó. Tá, 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 tá. E rá, tá, 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 tá. Então, assim, eu cumpri muito bem o meu papel. Tô extremamente satisfeito com o meu papel. A minha gameplay normalmente não é assim. Normalmente eu saio correndo que nem um retardado de sniper. E pego os caras e tal. E não é dessa forma que eu jogo normalmente. Mas eu consegui desempenhar o meu papel. Então, assim, tô extremamente satisfeito. Mano, Legacy, sem, sem... Mano, sem palavras, né? Tanto que joga. Mano, o cara é outro nível. O cara é outro nível. O Legacy, pra mim, ele é um dos melhores do Brasil. Isso aí, eu não tenho dúvida. Eu jogo com ele todo dia. Eu vejo a gameplay dele. Eu já joguei com os caras fodão. Com o Tony, com o Nine. E, tipo, pra mim é o mesmo nível o Legacy, saca? O cara joga muito, mano. Ele joga muito mesmo. E aí, o outro maluco do time, GPG, mano. Eu vou falar um negócio pra vocês. O GPG é o melhor jogador de console. Não dá. Não dá. Não tem como. Não tem como. O cara com o FOV todo cagado. O FOV todo cagado. Assim, ó. Aquela visãozinha assim, ó. Aquela visãozinha assim, ó. O console todo cagado também. Que dava umas quedas de frame. O cara matava 30 numa partida, mano. Vocês têm noção disso? O cara é um monstro. O GPG é um monstro, mano. Na moral. Ou, na moral. Quem joga em console. Eu sei que muita gente aqui joga em console. Segue o GPG. Pra vocês pegarem a dica e analisarem a gameplay dele. Assiste as gameplays dele que vocês vão melhorar, véi. O cara é de outro mundo. O cara é simplesmente fantástico. Então, gente. Essa foi a minha experiência com o campeonato. Eu tô muito feliz. A gente começou assim, ó. Devagarzinho assim, ó. Fomos subindo assim, ó. E plau. Então, novamente, muito obrigado aí a todos. Tamo junto demais. Colem nas lives que vai ter live essa semana. Inclusive, hoje não tem live. Porque eu tô trocando de internet. Bora, guys. 300 mega. Bora. Amanhã a gente volta aí com a programação normal. Amanhã tem Cold War, inclusive. Que é a beta do COD novo. E eu espero todos vocês nas lives. Segue os caras aí, mano. Que os caras são tudo fantástico. E é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui.